Envia a tua unção para curar Envia a tua unção para libertar Envia a tua unção para renovar Envia a tua unção para restaurar Cura-me, Senhor Jesus Vem libertar o meu ser Cura-me, Senhor Jesus Vem libertar o meu ser Envia a tua unção para curar Envia a tua unção para libertar Envia a tua unção para renovar Envia a tua unção para restaurar Cura-me, Senhor Jesus Vem libertar o meu ser 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 Vem libertar o meu ser Vem libertar o meu ser Vem libertar o meu ser